Este programa é uma produção independente, todo contendo veiculado a de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. A CIDADE NO BRASIL 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 O futebol paulista está muito fresquinho Muito mimimi Parece que você está indo no shopping Tem que ser igual antigamente Algumas coisas Lógico que eu não apoio Violência, essas doideiras todas Igual antigamente Mas eu acho que tem que ter um pouquinho Libera para a torcida aí em cima Está muito cheio de mimimi Muito joadinho E como se a torcida do Grêmio fosse muito inimiga Nossa, parece ser uma guerra Ficar assim em cima e atacar Mijos, cara, pedra Não é danada Inclusive agora para a Barueria Eles foram com a mancha Eles chegaram em alguns ônibus com a mancha Então não tem esse problema Como teve lá no sul também Então são coisas que É muito Falar o que um amigo meu falou Falta um cara de colher lá no Palmeiras Para chegar, bater na mesa e falar É assim que eu quero, é assim que tem que ser É assim que vai ser Pô, mas os caras podiam liberar 40 mil negros ali Já pensou? Ia ser linda, hein, cara 40 mil pessoas ali Virava um caldeirão, né? Virava um caldeirão, né? 40 mil não, né? Porque 5 mil, 10 mil Vai ficar na mão dos malditos Ah, que foi 35 mil Foi um número já significativo, cara Foi liberado 31 mil, né? Foram 26 mil Mas é porque ficou muita na mão do camista, né? Mas também tem Choveu muito, cara Tem muita gente que não conseguiu ir para lá Muita gente não chegou Eu só consegui ir para lá, cara Porque eu estava do lado Teve um estado Um amigo meu que morreu com ingresso na mão Ele falou Eu fiquei doente Mas eu não sei se só tinha 26 mil, hein? Acho que tinha mais Não parecia, cara Acho que tinha mais Eu assisti na TV Vocês todos foram, acredito, no jogo Sim Eu assisti na TV porque eu tive prova na faculdade E não tinha tempo hábil para ir no jogo E assistindo na TV foi muito legal Porque deu para ver a pressão que é aquela Arena Barueri lotada Foi o maior público da Arena Barueri Foi 26 mil O maior público da história daquele estádio E me lembrou muito a Arena da Baixada Quando o Atlético Paranaense joga E a torcida está cheia Não dava para escutar o locutor do Sport TV Narrando o jogo De tanta pressão Xingava o Kleber, vaiava quando ele pegava na bola Aí o Palmeiras atacava, a torcida gritava Era uma pressão muito forte Foi Eu acho que isso ajudou muito O Palmeiras conseguiu o resultado Quando empatou, aquela festa toda Inibiu o Grêmio de ter reação Justamente pela festa que teve na esquibancada Aí vieram acontecer as duas expulsões Aí acabou o jogo Porque virou festa E a pressão que dava A atmosfera que criou depois do gol de empate Totalmente Era insurdecedor A torcida do Grêmio Você não ouviu em nenhum momento Então Já nem preciso concluir meu pensamento Que eu acho que o jogo tem que ser na final É, e você falou que Tem uma hora que a narração você não conseguia ouvir O narrador Só que o Judas ouviu bastante A gente falando para ele lá no final do jogo Então Mas realmente que a pressão é boa É muito forte O ambiente está legal Lá está, cara Apesar de todo esse esforço para chegar Mas todo mundo está Está fazendo o seu Eu vou te falar uma coisa, cara O Coxa aí Está bem felizinho aí Que vai pegar o Palmeiras Pelo menos que eu vi O Coxa não O que? Como é que eles chamam eles lá? Como que chamam eles lá? Eu não sei Ele também é o Coxa É muito carinhoso Muito carinhoso, né? O Atlético Panense que é Poodle, né? Fala um Poodle É A cidade Curitiba A gente não mora aí Manda aí Qual que é o perifício, cara? Qual que é? Se alguém souber Manda pra gente aí Manda pra gente Se tiver algum palmeirense lá que sabe A gente não tem essa convivência Então eu acho que Eu acho que eles estão se baseando muito Naquele jogo lá de 6x1 Que a gente tomou do ano passado 6x0 Que a gente tomou Ano retrasado, não foi? Ano passado Passado E, meu Eu acho que Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Aí que eles estão jogando com o Palmeiras, cara Com o mesmo time pequeno Exatamente Não vai ficar tomando 6x0 aí sempre, não, viu? Aquilo lá foi um Pra mim aquilo lá foi meio que um boicote também Fatalidade É, com o Judas É, aquilo foi um boicote Mas Vocês vão achar que vocês vão pegar o Palmeiras E vão ganhar passo assim também, não, viu? É É Bom Vou começar dando o nosso Nosso alô aqui O Nishimuro O Nivaldo Bianchi O pessoal da Pro Palmeiras A Vanessa do São Marcos Eterno Eduardo Quevedo Pógio Neto O Piracita falando aqui Que tem Tem bom retrospecto com Com o juiz de hoje Eu Eu lembro de umas presempadas que ele fez Não, eu lembro assim Você, parcial Eu lembro de alguns Puta, eu não vou lembrar de cabeça Mas eu lembro dele apitando E não teve problema Em alguns 2, 3 clássicos atrás Aí é verdade Não sei com quem Mas depois que a gente pressionou É Daquele jogo que deu um monte de problema Nós pressionamos Contra o Gambá na semifinal É Não, mas era o irmão dele Não, mas a gente não queria nem o Júlio Mas ali e ali pra cá Não queria nem o pai Eu acho que o que ele tá querendo dizer É o seguinte Com o irmão dele Nunca tiveram uns problemas Tão graves Quanto com o Paulo Sérgio É, isso aqui é o Luiz Flávio Ele nunca deu problema Inclusive jogos clássicos Que ele apitou anteriormente Não tiveram uns problemas Aí você olha pra ele E você lembra do irmão também Durante o jogo Mas Hoje também ele não Ele apitou direitinho Não, hoje ele não Teve uma outra Mas é que ele não Hoje ele não teve nenhum lance Que decidiu não Então Foi o Palmeiras realmente Lamentável Tá muito Tá muito Tá muito aquinha Vamos ser sinceros Achou o gol Com 3 minutos de jogo Achou o gol 4 Não vi que eu tava lá É, foi bem no começo Achou o gol E parou de jogar Assistiu os moleque Comer a bola E graças a Deus Eles erraram aquela bicicleta Se eles fazem aquela bicicleta lá Meu, eles asseram os 4 E faltando um pouquinho de vontade Porque os gambá pegavam na bola E o Palmeiras chegou até O jogador tirou o pé O que tá acontecendo Agora Voltando pro jogo de quinta Melhor Quarta-feira Quarta-feira Teve o jogo da gambazada Aí logo cedo Eu tava já escutando O CD O CD do Do Pai Chove Verde E fui escutando os gols Porque eu falei Hoje vai ser um daqueles dias Que você só vai ouvir falar Desgambar Melhor nem ligar Então eu vou escutar O gol do Marcelinho O pênalti que o Marcelinho perdeu Escutar Zapata Escutar aquelas coisas Pra Para se parecer Rememorar Coisas boas Tanto foi engraçado Que meus meninos no carro Assim Pai Você tá chorando Por quê? Sabe? Porque emociona Só de escutar aquilo lá Você emociona Eu chorei Só de escutar Só de escutar E aí na quinta-feira de manhã Eu coloquei de novo Aí sabe o que você vê Olha pro banco de trás Assim Os meninos tão assim Olhando Esperando Mas tudo bem Aí beleza Teve o jogo Gambazada Eu fui dormir mais cedo Aí a gambazada Se classificou Beleza E falaram pra cacete No Bom Dia São Paulo No dia seguinte E o Palmeiras Jogou na quinta Chegou na sexta Falei Bom Deixa eu ver Como é que foi E o Palmeiras Se classificou Pra papai Não falou mais nada Eu falei Gente Mas Essa televisão aberta É complicado Eu vou acessar pra vocês Porque sabe qual que é o problema Tem muito palmeirense Que fala Vamos 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 boicotar Porque a Globo Porque o Gambaz Só que quando o Gambaz Joga na Libertadores É o primeiro que tá lá Oito horas da noite Já tá na televisão Eu fui dormir cara Meu Eu assisti São Paulo e Curitiba Que é um banho Eu confesso que eu assisti O jogo dos Gambaz Eu não assisto Eu só assisto Que nem hoje Quando é contra a gente Então eu nem vi Eu nem sei quem fez o gol deles Eu assisti Porque eu assisti na Fox Que é imparcial A Globo É insuportável E aí até tirou Tirou a narração Pra colocar aquela nojeira Pra mim Eu vou falar assim Pra mim Não passar de hipócrita Eu trabalho a noite Eu dou aula Eu tava saindo Saí da Paraíso E coloquei o fone Porque não era jogo do meu time Falei Vou dar risada De quem engana isso também Aí de repente Meu Aí ele Tava na hora do gol do Santos Eu não lembro quem cruzou O lateralzinho deles lá Do Santos Quem cruzou Que o Borges desviou E o Neymar fez o gol Não Borges Na trave Neymar Meu O cara falou O locutor Falou gol de um jeito Parecia gol De uma equipe Da França Contra o Brasil em 98 Gol Aí ele para Uns 4 segundos assim Ele Gol Aí fez o negócio Mas tipo Você vê que o cara ficou O cara não queria de jeito nenhum Olha só Uma coisa que eu não sabia hoje Que até o Vitor falou Que o Palmeiras é tretado Com a Jovem Pan Da rádio Eu não sabia disso Eu tava escutando hoje Que eu não consegui assistir o jogo Eu vindo pra cá Escutando o jogo E aí Os Gambá Tinha empatado E aí o desgraçado Me fala assim Cara É Gol dos Gambá Gol do Gol do Corinthians Né Corinthians B 1 Palmeiras A1 É Eles falaram Que puto Cara Vamos pôr essa merda Eu vi um problema Esses caras aí que estão falando É o Bambi Prado É o Nogueira Que é outro Bambi Então Tudo que for pra atacar o Palmeiras Que for pra Eles vão fazer Então Não escuta o Palmeirense Não escuta o Jovem Pan Põe outra aí Porque Nós fizemos uma Uma vez Uma Propaganda pra Bambi Porque a Bambi Era menos imparcial É Eu lembro Era mais imparcial Quer dizer Acho que foi em 2000 Não foi? Foi Que a gente cendeu a faixa Em cima da placa Do Parque Antártico Naquele prédio Copa Mercosul Com a Bandeirantes Porque a gente tava Tendo um boicote com a Lua Não E a Pan também A Jovem Pan Foi contra a Jovem Pan A Mancha fez uns panfletos A Mancha chegou a fazer uns panfletos Na época Eu lembro disso aí Palmeirense não ouve o Jovem Pan Não ouve a Jovem Pan A gente já tá bem assim Com É E essa mania também Da imprensa Eles gostam de Chegar perto da gente Ou fotografar Quando o time não tá bem Eles fazem questão De chegar Uma coisa Uma embasada Saiu chorando do estádio Nossa Galera o que? Se classificou E não sei o que e tal Galera o que? A gente saiu chorando também Na quinta-feira E não falam sem nada Não se fala desse problema Dos flanelinhas Não Não se fala nada Sabe Uma coisa Ficou uma coisa Você reparou que eles põem até cone Ali pra ficar no lugar Você reparou ali na pracinha Põe até um cone Pra separar o carro Nossa É uma coisa E a gente tá acostumado Agora sim O melhor cenário hoje Seria os gambá Perdendo pro Boca Nossa A gente sendo campeão Eu quero ver qual que vai ser a notícia na mídia Será que os caras ainda vão abafar Será que eles vão ou não? Eu não sei Ou eles vão abafar o Palmeiras E ficar falando da verdade Agora sim Dos gambá Dos gambá que perderam o título Agora não sei Uma coisa assim Lógico A Globo A gente nem tem que discutir A Globo domina o Futebol Paga entre os centros Monopólio 100 milhões pra cada time Sei lá eu quanto que é E não vamos ser hipócritas Vai ter que ceder Que o que os caras pedir Mas porra Os caras iam mostrar um jogo Do primeiro turno do Palmeiras Agora eles querem mostrar os dois Da final da Copa do Brasil Lamentável hein Francamente Quer dizer O cara não deram bola pro Palmeiras O ano inteiro E quando chegou na final Eles querem pôr um joguinho De Como é que é? Dia 11 E outro dia 18 Por que? Pra mostrar os caras Na Libertadores Depois Mas vou te falar Dá até medo cara De algum Querer Revisionar o jogo Da Copa do Brasil Porque vai ser Meu amigo Eles ficam Esse negócio de ante 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 No Facebook Aí eu quero ver A secação que vai ser Em cima da gente Antes Esses caras que são antes Cara É isso que eu Quer falar Diego O que nós falamos Em 99 É isso que eu Falar Eles que dizem E vamos ver se eles Não vão zoar Eles que dizem Que vivem de gambá Que eu sou gambá Eu sou gambá O gambá inglês Lá Agora o Boca Eles adoram ficar Dividindo camisa Fazendo isso aí Entendeu? Então Esses caras Quem começou com essa palhaçada Foi um ex Foi Eles usarem a mesma camisa Agora É 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 Eles não se dizem Estão amigos Do Boca Lá Que não sei Que raio Que começou Essa amizade Que eu nunca Fiquei Boa E você que disse Que não sabe Quem são os caras Como é que eles estão Foi legal O que você falou Se eles Estou com a vida deles Voltando a esse assunto Da TV Globo Essa coisa ridícula A gente tem Ninguém é idiota Aqui de falar Que a Libertadores É mais importante Que a Copa do Brasil Mas o que a gente cobra É uma imparcialidade Que a gente não vê É uma puxação de sardinha Do caramba É uma coisa insuportável A gente não está cobrando Que fale mais do Palmeiras Do que o Gambá Na final da Libertadores Que fale da mesma forma Que fale igualmente É claro Mas a Libertadores Tem uma importância Um pouco maior Que a Copa do Brasil Mas o Palmeiras Ele não disputa a título Há muito tempo Há muito tempo Faz dois anos Que a gente não disputa Doze anos Que a gente não disputa Um torneio nacional E passar E falar Ah o Palmeiras passou Empatou Foi para a final Acabou Acabou E o Gambá Falou o dia inteiro Tudo bem Tem que falar um pouquinho mais É bom até você falar isso O Gambá mostra A Dona Zuleika Saindo com a camisa Indo com o Pacaembu É bom até você falar isso Que eles tem já A TV Gambá Eles vão fazer o que? A TV Gambá 2 A TV Gambá 3 Porque eles já tem Quer dizer Cara Então é A TV Gambá A TV Globo Gambá A TV Band Gambá A Gambazeta É tudo Então é tudo É Gambá Esporte É bem Gambá Estamos começando Bem Gambá É tudo Gambá Então é bom Fica lá Fica lá Vamos Vamos Nos concentrar aí Na Copa do Brasil Mais um motivo Para todo palmeirese Cara Que é palmeirese Assistir o Família Palestra TV Porque aqui você pode ver A gente só fala de palmeirese É Uma coisa que eu sempre falo aqui Cara Que eu gosto de sempre falar Que é o seguinte Assista o Família Palestra TV Mancha Ouça a Paixão Viverde Veja a Rádio Antena V Sabe Nós acompanhamos Nas nossas mídias sociais Que nós temos Bastante Diversidade Então acompanha a gente Acompanha a gente Para a gente ficar só Falando do palestra Aqui é Aqui é 100% 102% Palmeiras Não tem como A gente vive palmeiras O tempo todo Intensamente Intensamente Às vezes até demais A gente acaba Mas até a mulher A mãe briga Às vezes Até hoje É que você vai Onde você foi se metendo Porque Minha mãe não gosta de futebol Meu pai também não gostava Minha mãe falou para mim Você vai no jogo domingo Você vai para o Coletivo Eu não gosto Toda palmeirense Toda palmeirense Meu avô Meu tio Minha irmã 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 Ele comprou a camisa Na maternidade Eu tenho até hoje A camisa Sério Traz aqui Para eu mostrar Aí meu Me levou Me levou para o palestra Em 86 Aí já era Aí já era A minha história é legal O meu bisavô Foi um dos sócios fundadores Do Gambá Olha E o maior orgulho dele É que todos os netos Bisnetos Viraram palmeirense Todos Só os filhos Aí depois foi A família foi melhorando Foi melhorando Foi subindo Os netos E os bisnetos Todos palmeirense E fanático Nenhum Nenhum seguiu Nenhum seguiu Essa prata Beleza hein velho Eu sinto orgulho Ah meu Meu bisavô Fundou vocês E agora Quem colhe os frutos Sou eu Que dou risada Em cima de vocês E ele está lá Se remexendo Está lá se remexendo Coitado Hoje ele está até Dando uma risadinha Mas Eles são nossos fregueses Na outra quarta Quem vai aí Eles somos nossos Com certeza Deus ajude Agora Você sabe por que Eles estavam torcendo Mais para pegar O Boca Do que O Laula Porque lá no Chile Precisa de passaporte Não é mentira Só a gente É consumo É Precisa Aí os caras Não iam ter como Não iam poder ir Aqui é só O bilhete único Oh raça Eles estão tentando Fazer aquela viagem De trem ainda Para fora Já falando demais Essas malditas Vamos falar do Paulo Vamos falar da gente Hoje vocês já falaram Muito dos gambás Eles que se fundam É isso aí É isso aí Aqui vocês mandam Vamos falar de palmeiras Palmeiras, palmeiras Bom E vamos contar mais ou menos O que aconteceu lá no clube Hoje É Então A gente ficou sabendo Algumas coisas Por cima Mas disse que teve Uma associada Parece que era um casal Comemorou Vibrou Vibrou na gambazada Vibrou na amiga De uma diretora Aí a gloriosa diretora Parece que é a Silvia Que é Até mãe de um jogador Aí Falou que era amiga Do Piracina O Piracimulado Falou que era amiga dele E tinha um pessoal Lá vendo o jogo O pessoal se revoltou E parece que eles Até já entraram Com uma sindicância Só que cara Meu São coisas que A gente fica sabendo Nunca acontece Quando a gente está lá Mas são coisas Que a gente fica sabendo Um pouco que desalima É isso que eu falo O nível As pessoas vêm Pô O cara vem lá Fica quietinho O cara vai lá Para provocar E faz de propósito Eu sou palmeirense Podia eu morar Na frente da fazendinha Que eu não pisava lá Nem que me pagasse Eu também não Por que que o cara E tem no Bambi também Por que Uma coisa que não me entra Na cabeça Meu Vai ser sócio do Pinheiros Ah eu moro perto de lá Dane-se meu Não pisa lá É o sonho dele Nessa gente A galera está perguntando aqui Justamente isso Sócia Gambá Amiga de conselheira Mustafista Vibra com o gol Dos gambás no clube Vocês estão sabendo É A gente está sabendo Justamente mais disso aí O pessoal Tinha um pessoal nosso lá E eles comentaram por cima Que eles vão Abrir uma sindicância Para ver se consegue Em vez de dar uma suspensão Nessa gambazinha aí E Leandro Eu acho legal você explicar Um pouquinho Que não ficou muito claro Tipo A notícia que a gente recebeu É que Algumas Um casal de Gambá Vibrou lá Eu acho legal você dar uma explicada Disso aí É Foi o que a gente soube Na volta do Pacaembu hoje Que um casal de Gambá Estava vendo o jogo Até aí estava 1x0 Ele vibrou O Gambá e a Gambá Vibraram Tinha um pessoal nosso Se irritou E aí quando falou Que era amiga do Viracéu O pessoal se irritou Mais ainda E assim A intenção É aquela coisa A sua Primeira percepção Que eu vou Quebrar a pessoa Vou arrastar Vou chamar alguém Só que cara Essas pessoas fazem Nesse sentido De ver se vai acontecer Alguma coisa Então assim Foi isso mesmo Foi Eram sócios Gambás Essa diretora Eu até conheço Entendeu Aí fala que a amiga Ela é diretora Ela é diretora De um departamento Porque cada departamento É um diretor específico Pro departamento E aí ela falou Que era amigo lá Do Desse cara aí E aí o pessoal Ficou revoltado Só que assim Ainda bem que eles já Vão fazer alguma coisa Você sabe o nome dela? Silvia 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 Essa é a diretora O pessoal colocou aí Até o nome dela Acho que está no Twitter Ela é diretora do quê? Ela é de Social Mais de eventos Ela é a mãe do jogador Faltava ser de patrimônio Aliás tem um diretor Gambá lá no Tênis Que precisa sair Tem um gambá também Lá no diretor Do interior Também É isso que eu não entendo Eu não entendo assim Não é questão Do clube aceitar Porque o clube não vai Saber Que o clube não é médio De entrar no espírito Do cara E ver que time Que o cara torce Eu não entendo Como é que o cara torce Para um time É fanático Acompanha E vai ser sócio Às vezes não é fanático Mas se ele está assistindo O jogo Mas se está vibrando Com o mundo É pedir É pedir para tomar É bom Você explicar Para que fique claro O negócio de conselheiro Quando você precisa provar Que ele é gambá Ou que ele é bamba Essas coisas É bom você até explicar É bom você até explicar De diretor Também Porque às vezes É indicação de alguém Até dá Deixar uma coisa Bem Lá É assim Tem uma Como é que eu vou te falar Tem uma Uma coisa que outro dia Falaram Ah mais de 20% Da torcida Do Torcida não Do sócio Do Palmeiras No São Palmeirense Não sei o que É mentira Acho que esse era Até o levantamento É história Sabe por que Tem torcedores De outros times Tem Mas são torcedores Que não são fanáticos Não são atuantes Porque moram na região Acabam frequentando Porque o clube Está cada dia melhor Vai ficar melhor ainda A hora que entregarem Os prédios A hora que entregarem As estruturas Só que É uma dificuldade Tão grande Para você ser conselheiro Para você ser diretor E o pessoal fica Tem conselheiro Que não é palmeirense Tem Mas de 300 Se tiver 10 É muito Até porque você gruda O cara A hora que a gente Fica sabendo Que o cara não é Teve cara Que saiu candidato Lá O Cleverson Perol É bom você saber antes O Cleverson Perol Ele é Bambi E saiu candidato A conselho Sabe Já Tolhemos Eu não entendo Por que deixamos Os caras desses Entrar no conselho Logo no conselho O cara O cara Você precisa provar Que o cara torce Mas que os caras Não que permitem Também Não é que o estatuto É não é bem que permite O cara Você faz uma jura Quando depois Você vai assumir Só que é uma jura Coletiva Não é você Não tem como pegar Não tem como pegar Não dá pra pegar Você tem a prova Pega um filha da alma Nós pegamos Descarregos e tudo mais Não faz o cara Cantar o hino O hino faz Faz o cara Cantar o hino Na frente de todo mundo Ou leva o cara Que não sabe cantar o hino Ah tudo bem cara Você pega o cara Pra cantar o seu cara Que a dureza do velho não tarda A dureza do velho O velho não tarda Sabe E a terceira estrofa É sabe bem O que vem pela frente Não é sabe sempre Não é quem sabe ser brasileiro Você vai falar Quem sabe Quem sabe É verdade Que a dureza do prédio Não tarda No prédio é No gramado Em que a luz não aguarda Eu já ouvi Ah do prédio Nunca escutei Quem sabe ser brasileiro Só falta interrogação Em 98 Eu tava no túnel Jogou Palmeiras Atlético Mineiro Era aniversário do Palmeiras No Brasileiro de 98 Aí a gente tava lá Só que eu tava sem a camisa Que eu fazia um bico na época Aí eu fui sem a camisa E chegou lá Tinha um pessoal com a camisa Aí a mulher da Globo Do Globo Esporte na época Vai o hino Canta o hino Como eu tava Eu me meti na frente Que é molecão E a mulher falou Não você tá sem camisa Aí puseram dois ou três Com camisa Mano Sorte que eu fiquei do lado Cantando o hino Porque os moleques Se perderam de uma tal forma Parecia que tava Cantando o hino da França É vá Vá na lojinha Vá pra um CD Não tem pra nada É brincar E eles começaram a olhar pra mim Começaram a me acompanhar Sabe com a boca assim Mas sem Bom É complicado Não E assim Você vê Você vê que lá dentro O clima O clima é assim É totalmente palmeirense É totalmente quente Sim Com certeza Você pega pessoas Que vão torcer pra outro time Lá dentro Gente É falta de sensibilidade A falta de espírito E aí se você toma Uma outra atitude Você ou errado Eles querem te expulsar Não sei o que Ainda defende Então Meu Se tiver algum Que não seja palmeirense A nação palmeirense Você que tá vendo Mas se tiver algum Bambi gambá Que tá nos vendo E é sócio lá Sai fora Sai fora Vai embora Se eu descobrir Eu faço você sair Se eu descobrir Que você é Eu faço você sair Usa piscina Usa piscina Toma bambi Ou vai lá e fica quietinho Não manifesta nada de time Que nem tem muito lá do tempo Passa sacolinha Bambi vai embora Eu tenho um amigo São Paulino Bambi Uma amiga e um amigo São Bambi Essa menina Ela vai lá Vai lá fazer taekwondo Não liga nem Não sabe nem O que que é Bambi O que que é São Paulo O que que é bicha Não sabe de nada Só conhece o Rogério Não sabe de nada Vai lá fazer taekwondo Então ela é fanática deles Ele é o bicho amor Ela é fanática deles E o São Paulino Também é a mesma coisa O cara vai lá jogar tênis Vai pra casa Vai embora Não tá nem aí pra palmeiras Não mas essa é a ideia Contanto que o cara Vai no vestiário Ele joga um tênis Ele gosta da sauna Ele gosta do que for Ele vai lá Usufrui o clube Paga Tudo bem Agora A partir do momento Que ele se manifesta A cara reclama do vestiário Vai pro espéuio É mas eu sou Não interessa o que você é Você não tá gostando daqui Mas você não sai daqui Vai embora A gente tava falando A respeito de transmissão De rádio TV O Josino tá falando Eu escutei pela ESPN Estadão Até o momento Tá aparentando ser imparcial Eu também acho que é A ESPN é uma das poucas É uma ótima emissora Eu só escuto por ela Eu acho que eles tem que Tem que ser imparciais mesmo Porque eles tão querendo Concorrer com a Sport TV Pegar de frente É só o Ah e um abraço Pro Norberto Notari Aí cara Que já veio Com o programa aqui Cara a gente Boa Palmeirense Aí Ó o Josino Tá falando Poderia ter um programa Diário Do meu Tá Quem dera O TECO tá Dependendo aí A gente negocia Vocês ajudaram A gente A gente A gente pega Do Márcio Araújo Do Sissinho A gente faz um bem bolado Pra cá Do Juninho Bom Vamos falar um pouco Sobre a política Do clube As eleições Tem até três perguntas Aí Aqui embaixo Do Referente a isso mesmo Olha Eu te cortei Foi Foi Instintivo Eu já cortei o Gustavo Que ele que deu Cria aqui no programa Eu falei pra ele hoje A gente A gente fala Fala um pouquinho Sobre as eleições diretas Que lá dentro do clube A gente tá Tá movimentando Tá tentando fazer O que o nosso Presidente do conselho Né O governo Amine Seja um pouco Mais iluminado E convoque A Assembleia Pras eleições diretas E Tá na final Às vezes o pessoal fala Ah tá na final Vai ser campeão Ah Isso abafa Não pode abafar o assunto Não Continuar aí Nós estamos todos unidos A favor do Palmeiras Lógico Não estamos Ah O Palmeiras tá indo atrás Do jogador A, B ou C Gente Esquece isso daí Enquanto não for a final Não tem que pensar Em jogador Nenhum Não tem que pensar Em lista de dispensas Nenhum Em lista de quem vai trazer De reforço Tá Então para com isso Não deem atenção A Nenhuma Nenhum buchicho Da mídia Nenhum Tipo de De falcatrua Que eles vão querer fazer Pra tumultuar O nosso E agora é hora do A bogeirada Vai em ação A bogeirada lá Vai em ação Vamos blindar Os jogadores Vamos fazer O nosso A nossa Fazer a nossa Proteção A nossa Jogadores Para que não haja Nenhum tipo De rumor Nenhum tipo De coisa Indevida Para atrapalhar O elenco Então nem criticar O Filipão Nem criticar Por mais que a gente fique Vamos Fechou gente O ambiente é nosso Estamos na final E a política Está rolando Solta ainda Estamos dando Uma brecha Uma leve tirada De pé No acelerador Em relação As eleições Por causa Desse momento Aqui Mas continuamos Então Estamos sempre Conversando Com o pessoal Que é responsável Pedindo pro De convocar É possível Ele convocar A assembleia Geral Extraordinária Mas ele fica Se retirarem A ação Eu chamo A assembleia Só que Não há necessidade De o pessoal Retirar A ação Por que? A partir do momento Que ele convocar A assembleia Já sai Extingue A ação Automaticamente Mas o que ele fala Ele fala Claramente Tira a ação Que eu convoco A assembleia Só que assim Não há necessidade Ele fica Preocupado Em relação A A assembleia E Para fazer Algumas reuniões Com Alguns grupos De conselheiros Menores Para poder explicar E legalmente O que você pode fazer Você abre a assembleia Chama a assembleia E não necessariamente Você precisa Encerrar A assembleia Naquele mesmo dia Então Qual foi a nossa proposta? Suspender A ação Por 60 dias Ele convoca A assembleia Aí tem De 30 A 45 dias Para fazer As reuniões Com Com esses grupos Para depois Fechar a assembleia E depois Ir para a assembleia Geral de sócios Então É simples É só isso Que falta É só isso Que falta E aí agora A gente está Trabalhando nisso Estamos conversando Com ele Conversando Conversando Com o Tirone Conversando Com outras Pessoas Do meio Político E a gente está Indo para cima Então Vamos lá Torcer Vamos para o campo Mas a parte Política Está acontecendo Talvez mais Para 2015 É assim Nossa É difícil Uma opinião minha Eu acho que é questão De tempo Eu acho que é uma coisa Assim que dentro De duas eleições Eu acho que já está acontecendo Para de agora Para de agora É muito difícil Não é impossível Não é impossível Mas também em cima Nós temos o que? Mais seis meses É Mas se outra A intenção É que a eleição direta Aconteça em novembro Novembro Comecinho de dezembro Para que o presidente Tenha tempo de planejar o time Depende ser campeão brasileiro Porque daí ele vai falar assim Bom, se eu for campeão brasileiro Eu me reelejo É Na Copa do Brasil Não, campeão brasileiro Porque o campeonato brasileiro Termina dia 4, 5 de dezembro É dia 2 Sim 2, depende do ano Então se você faz a eleição No primeiro final de semana De dezembro Ou no último final de semana De novembro Já vai estar bem na reta Na reta final Aí Imagina O time lá palma a palma Com alguém lá Então Acho que o melhor é o dos bambos Que é uma semana depois Que acaba o brasileiro Então Seria mais ou menos isso Por quê? Porque daí Ele vai assumir só em janeiro Sim Mas ele vai ficar nesse período Em transição Com o presidente atual Que aí já dá para planejar o clube Isso Já para o campeonato regional Já para o paulista O Fabiano Alexandre está perguntando E aquela parceria dos Emirados Árabes Eles vão investir no Palmeiras? Bom É A gente não sabe Havia essa história aí Que essa parceria Traria o Obina e o Lodeiro O jogador uruguaio do Ajax Jogou contra o Palmeiras Só de trazer esse lixo do Obina para cá É Acho mais Se for Tem que ver os termos da parceria Porque é melhor que o Betinho Eu vou ser sincero Eu traria O Betinho já estreou O cara não foi bom Nem na xinga Vai ser bom aqui no Palmeiras Ah mas Sei lá Vamos colocar em prato Tem o Barcos Aí sai o Barcos Aí entra o Betinho É justamente o É ele lá É um trampador De repente é um cara Que vai fazer dois, três gols Se tem um cara cara Que você consiga trazer Pra ficar no lugar do Barcos Cara Precisa trazer o cara de fora Ou de repente Passar a conta de grana Com o cara Mas se for a parceria gente Uma parceria É pra o que? Pra ajudar É a Eleven Mas nada é de graça Tem que ver os termos Dessa parceria O que eles vão pedir O que eles vão pedir Se for pra trazer o jogador E jogar Pagar pouco Eu fiquei sabendo Que a gente daria Participação em alguns jogadores Da base Aí já não vale a pena Pra trazer o Obina Eu queria fazer uma pergunta Agora a gente tá Com o assunto O que ele vai querer ganhar? Ah, 700 Vai querer Ah, 700 Qual você manda ele pro O Douglas queria ser Sem aquele A Deixa eu Com o assunto agora Dos jogadores Caso o Palmeiras Seja campeão Da Copa do Brasil O que vocês imaginam Pro ano da Libertadores? Eu acho que O Palmeiras Vai contratar jogador De peso Porque não adianta Já contratou Daniel Carvalho Tá aí É o único É assim O que eu acho? Eu vou pôr as duas hipóteses Porque o Palmeiras campeão Eu acho que o time Vai ficar mais leve Vai dar um efeito Vasco 2011 Dentro da proporção Não vai brigar Pelo título do Brasil Porque nós já estamos Em último Vai ficar ali Em oitavo Porque vai ficar mais leve Nós vamos tirar esse peso E acho que pro ano que vem Acredito que Vão agilizar a arena Pra tentar Fiar no A gente não pode trazer Um jogadorzinho Dois jogadorzinhos bons Tem que trazer um cara Não é nem o cara A gente tem que trazer um time Porque a gente não tem Desculpa A gente não tem O Palmeiras tem o dom Pra trazer uma braga Você entendeu? Não tem Para chegar no título Ganhar esse título Da Copa Brasil Estou muito confiante Não só o título A gente pensa mais no título Do que na vaga da Libertadores Eu que? Puta Mas nem que A vaga da Libertadores É um complemento Só que a gente vai pra Libertadores Que é o maior sonho do Palmeiras É sempre pra Libertadores O Palmeiras era o time Que mais tinha disputado A Libertadores A gente perdeu isso daí Perdeu E assim Agora a gente vai entrar Eu acredito que a gente Seja campeão Na Copa do Brasil A gente vai pra Libertadores A gente vai continuar Com esse mesmo time De merda Ou vai contatar Porque esse time É mentira Porque o meu medo é esse É todo mundo olhar E falar O time é bom Só que hoje Meu Puta Hoje assim Hoje já volta Parece ser incrível A gente tá num momento mágico E de repente Parece que o castelo desaba Com relação ao que você perguntou Do time Eu acredito que até Possa contratar Mas eles vão tentar Contratar mais pro centenário Eu gostaria muito Quando tiver essa arena Quase pronta Contratar as caras Realmente pra vestir A caminho do Palmeiras Honrar Mas A gente nunca sabe O que tá na cabeça Desses caras Vai depender também De quem for ele A minha opinião É que isso é inerente Diego Porque a gente pode Se basear pelo Gambá 2009 O Peixe Pouro 2010 E o Vasco 2011 Que Ó O Nivaldo tá aí Ajudar como? Trazer dobina? Que ajuda é essa O Bruno Duarte Não sou a favor dobina Mas ele não é Não é tão ruim O problema é que Quando ele erra Erra de maneira mais Veríssima Que não é possível Tá cornetando a Maury Ali o Gregory O Gregory A Maury tá cornetando muito Eu acho que temos que Dar mais chance Pro Betinho Gregory Deve ser o Gregory Da Praia Grande Felipe Rubina Sempre que é bem Rubina é um bom reserva Pro Barcos Gente E foi bem na China sim Quem vai pagar Não é a gente É uma boa sim O Samir Tem o tal Lodeiro Que joga demais Se vier Esse sim vale Acabei de falar O que você tá falando Então Eu nem lembro Ah do efeito Vasco 2011 É justamente O que é inerente É os times Que conquistam A Copa do Brasil Virem bons jogadores Até porque O mercado do futebol Quando o time Ganha um campeonato Importante Eles Os empresários Oferecem jogadores Então tem empresários Carlos Leite Aquele lá Que era Do Dentro Do Neymar Eles Eles tem Grandes jogadores De posse deles Wagner Ribeiro Isso Obrigado Eles oferecem Para os times Que vão disputar Libertadores Justamente Porque é uma baita vitrine Então é o que eu falo Para o meu pai Essas próximas semanas São as mais importantes Do ano Do futebol Pelo menos eu Tenho 23 anos de idade É a mais importante Desde a semana De 99 Lá Que a gente Ganhou a Libertadores Porque Pode ser o céu E o inferno E rapidinho E é rapidinho E o céu Pode ser o que? Nem preciso falar Só que A gente Ganhando a Copa do Brasil Vai ter uma É o que o Diego Falou A gente está dando Mais importância Para a Copa do Brasil Do que para a vaga Se a CBF Virar para a gente Amanhã E falar assim Palmeiras e Curitiba Não vai ter mais vaga A gente vai do bom jeito Tudo bem Tudo bem A gente disputa A DCF Agora uma coisa Vocês acham que Como eventual derrota Vocês acham que Vai desabar tudo? Se essa tragédia toda Vai ter mais seguida Vai ter jogador Que nem deve voltar De Curitiba É Já fica Já vai pra Sei lá Eu acho que Primeiro porque a mancha Vai acabar com a trânsula Não Então Eu acho que Vai Vamos supor que Perca de uma forma Mas é um final Mesmo que perca 1x1 Mesmo que perca Com o jogo disputado Vai cair a casa Vai cair a casa Só tem a vitória Tem que ganhar Mancha Mancha Alheio 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 A gente tem que andar com o dicionário O palmeirense não precisa Não pode ser uma aranha Alheio ao placar Eu acredito que Vai estourar De qualquer jeito A única oportunidade Que tem agora Se ganhar a Copa do Brasil A Sul-Americana A gente tem uma grande chance A gente está conversando No final de semana A Sul-Americana Tem uma grande chance De a gente chegar lá Nas semifinais Pelo menos Pô Vai ser um plus É um plus A gente ganhar a Sul-Americana Ia ser lindo Ia ser lindo Nossa A gente ia ficar muito tranquilo Seria mais Mais presa Seria mais Seria mais ganheiro Só que mesmo assim O cenário ótimo Palmeiras ganha a Copa do Brasil Palmeiras ganha a Sul-Americana Cara, o time ainda é medíocre Não O time ainda não pode se iludir Achar que o Palmeiras vai ganhar Aliás, eu queria até falar Já que você tocou Esse negócio de ilusão Para Isso que esteve no Sul Foi bacana Foi legal Mas Não se iluda com esse time Na boa A gente acompanha mais tempo A gente já viu o Palmeiras Eu estava falando isso hoje Na arquibancada A gente já viu o Palmeiras Piores Porém Tinha a reação Mais brigador Tinha a perspectiva Ele perdia Vencia duas Empatava Ele dava uma Pelo menos uma Sobrevida Se ele dava uma Agora esse de hoje Os caras caem e levantam Os caras Empregavam em campo É Pelo menos tinha mais vontade Então Não se iluda com esse time Não é que a gente está A gente quer sempre o bem Mas é Não se iluda com esse time Porque Não está muito bem É isso aí Torcer para ganhar a Copa do Brasil Vai ser sofrido E renovar o elenco Deixar as peças que se destacam Barcos Henrique O Assunção O Juninho O resto Cara Desculpa Até o Valdívia Tem que pensar duas vezes Até o Valdívia Que eu gosto pra caramba Tem que repensar Precisa trazer jogadores E eu acho que O empurrão Pra fazer isso Vai ser essa Copa do Brasil É Eu acho que Que nem a gente falou aqui Pro Anselmo Que a Copa do Brasil É a tapa de salvação Acabou o ano A tapa de salvação Do ano Exatamente Dos últimos Mais anos Ah Mas tem ainda A Sul-Americana Não sei o que Porque o brasileiro Já era Já era Do jeito que está hoje Aí Não chega mais O que eu falei pra você No começo do ano Tem 12 pontos Do primeiro E esse time Não tem peito De buscar nem Não Eu sou a favor De pegar o campeão Se a gente for campeão Eu já falei várias vezes Pega o Campeonato Brasileiro Pra testar o jogador Pega o jogador Os jogadores da base De uma vez por todas Faz igual o Santos Tava numa draga desgraçada Foi lá e comprou os molecados E deu certo Vai que a gente acha Um Wagner Love da vida Não que seja Vai que a gente encontra Um Wagner Love da vida Bota esse molecado Pra jogar Vai ter essa impressão Não vai cair Eu não acredito no cara Não é porque as vezes Você faz um time Pensando Melhorar Só que as vezes Não vem agora a resposta As vezes demora um pouco Mas você fazendo Você tem que parar com isso Vamos um outro campeonato Vamos de agora Tem que ser agora Tem que ser choque O Palmeiras tem que vencer agora Tem que ser campeão agora Meu Tem o Tem o Bruno de Bal Lá Coloca o cara É novo pra cacete Mas coloca o cara no banco Pelo menos Deixa eu sentir Deixa eu sentir Essa vibe De estar no jogo Ver o computador do Palmeiras Porque o Diego Pousa Também que é bom pra caramba O zagueiro O Luiz Gustavo Pessoal Puta de um zagueiro Eu gostei dele no campeonato Coloca ele lá no banco Não custa Bota ele no joguinho Ele relacionou o Felipe Eu não assistia Esses três moleques Pra jogar hoje Esse eu dado muito mais sangue Tinha dado sangue Do que esse bando de morto Que chegou hoje Parecia que estavam jogando pelado Eu nem reparei Relacionou o Felipe Eu não vi o banco Quando eu cheguei lá Eu não reparei O Marcos Benkis Tá falando A mesa deve acreditar Em Papai Noel Coelho da Pásco Porque achar que esse time Rui do Palmeiras Vai ficar em 18º Lugar do Brasileiro Só podem estar brincando Eu não acho Eu acho que vai se calcificar Só brincando Vai ficar em 18º Também fica em 13º Isso se ganhar Copa do Brasil Porque se não ganhar Vai brigar pra não cair E aí o nome Nome 52 Vocês acham que Se derem uma chance Pro Diego Souza Da base Já deveria estar jogando Ou participando De jogos Há algum tempo O pessoal da pergunta Pois é Hoje era o Não só Apesar de ser clássico Os caras meteram lá A molecada deles Acho que hoje Era o jogo X Pro Palmeiras Meteu uma molecada Mas os caras tem medo Eu já tô achando Que não é medo É falta de capacidade Na boa E uma coisa Foi gritante Que a gente comentou Depois A apatia do Palmeiras Meu É sempre aquele Parece o Palmeiras Parece o time Na Inglaterra Parece a Inglaterra Na Ilda É É muito Os caras Os moleques Dos gambá Os caras metem a cara Na chuteira Se tiver que abrir Levar 20 pontos na cabeça Os caras levam Entendeu Agora o Palmeiras Parece os domingueiros De Tô falando Pelo jogo de hoje Parece os domingueiros O Michael Leite Tava ridículo O Michael Leite Ele joga de patins Ele tava ridículo Ridículo O pior encanto O Cicinho O Cicinho O Romarinho Pegou ele aqui Colocou ele no meio Fez ele um sanduíche E comeu Foi horroroso Deitou Deitou em cima dele Parecia que uma criancinha De 8 anos Não tinha ninguém E quem é Romarinho E tava em livre E o Cicinho Ele tava tomando O mesmo drible Várias vezes O mesmo corte Ele cortava pro lado Ele corria de costas O cara ia pra linha de fundo E cruzava Mas era toda vez O Márcio Araújo Eu não vou nem comentar O Felipe Rufino Tá falando aqui João Denone É muito melhor Que o Márcio Araújo Verdade E Caio Márcio Deveria ser reserva Em vez do Betinho Não é De repente Depois os caras Ainda conectam O Felipe Hoje que ele coloca O Arthur Pra jogar contra o Grêmio Se botasse o Cicinho Imagina Só eu parar E eu deitar em cima dele Aliás Eu falo há algum tempo Que eu prefiro Na lateral direita O Arthur que o Cicinho Porque ele chegou bem Depois parece que ele desaprendeu É verdade Já se acomodou O Arthur pelo menos jogando Você sabe que Dali daquele lado Não sai Ele fecha ali o canto Provavelmente hoje Ele fecharia ali Exatamente Talvez o Romarinho De repente Quando é pra ser também Mas de repente Ele ia ter mais trabalho Agora meu Cicinho não tinha ninguém O cara pegava a bola Na ponta ali Na ponta esquerda Não tinha ninguém Mas não tinha ninguém O cara cortava e passava Cortava e passava Meu Parecia uma criancinha Pelo amor de Deus Há cinco jogos Ridículo Outra coisa O Daniel Carvalho O Daniel Carvalho Desculpa Ele tá horroroso Ele tá horroroso Eu sou melhor que ele É Se colocar o nosso amigo Líder aqui Ele cadencia mais o jogo Eu tinha pegado um pouco Do peso dele Pra ajudar O cara tá horroroso Agora uma coisa que parece Que o Bacos e o Mazinho na frente O cara catabula no meio do campo O cara não faz nada Não faz nada Passa errado Fica meia hora pra pensar E os moleques lá Se matando do lado de lá O Daniel parece que ele não Tinha uma pressa Parece que ele faz Ele tenta Ele vai Ele é bolado É Aquela cara Rechunjuda Não Ele é bolado Ele se machucou também Não Sim Aí ficou em recuperação Aí tá voltando agora De contusão Mas é sempre assim Ele vai Oi Ele é sempre assim Ele pega um ritmo de jogo Machuca Pega um ritmo de jogo Machuca Aí engorda O Luiz Luiz Antônio de Freitas Tá perguntando E o sócio torcedor Vai ser lançado quando? Quinta-feira Acho que eu escuto só aí Eu falei com o Tironi Não Eu falei com o Tironi O problema O Avante vai ser lançado na quinta Verdade Eu acho que vai ser Quinta-feira agora Vai ser no Puta Acho que ele falou No prédio antigo Você tava do lado lá Até um abraço ao Nespro Que ele foi lá na reunião Em relação a isso Ele deu toda Ele deu todo um apoio lá Parece que conseguiram convencer o pessoal lá Realmente pôr em ação esse plano Finalmente né É Tava na hora já Vamos ver se é um plano interessante Pro torcedor mesmo né É Só falta ter Pela minha concepção Pra quem vai mais em jogos Deveria ter uma preferência também Não Com certeza Tem que ser proporcional né É uma coisa que É Aquele que esteve mais presente Aos homens É porque A torcida do Palmeiras né Você é mais do que Todo mundo aqui Você sabe né A torcida do Palmeiras Ela Ela é complicada Salva as torcidas organizadas Que são Os doidão que a gente já conhece Que é os caras que metem a cara A torcida do Palmeiras Ela é triste mano Ela é triste porque Estou recebendo um monte de pedido aqui Ah eu preciso de 30 ingressos Lá pro Rio de Janeiro Então Tá fácil né 15 ingressos Entendeu Só que hoje Hoje a gente não Pessoal Eu fui onde comprar ingressos No Parque Antártica A torcida do Palmeiras Não conseguiu esgotar Os 2 mil ingressos Parece que tava pra Os 2 mil ingressos Tava com a gente Parecia que tinha 30 mil a venda Porque não tinha ninguém no guichê Eu fui lá e comprei tranquilamente 2 mil ingressos 2 mil Contra os lixos Que é o nosso rival Não entende Ah é o time C Dani Mas é a camisa deles É o nosso rival É isso aqui contra eles Exatamente Entendeu Porque depois quem ouve São vocês Depois que fala que é o Guarani Que é a torcida do Guarani É vocês Então agora Não vem querer bater no peito E querer em final não Você tem que segurar a bronca Nos clássicos Que é onde vai o jogo Que é Aliás Quinta-feira Que tinha de panguinha lá Que nunca foi Não sabe gritar O cara põe aquele chapéu lá Põe as pirucas verdes lá E fica falando besteira Ele tá preocupado Quanto tempo tá o jogo Assiste o jogo Depois você vê quanto foi Quanto foi de acréscimo Assiste o jogo sossegado Não, e o pior é O que eu tava assistindo pela TV Trinta minutos no segundo tempo Os caras gritando eliminado É, isso aí Eu tive um treco A porta também entrou na onda Mas isso aí é sacanagem É igual quando o PN recebe Grêmio Barueri E tuando aqui Os caras gringam Timinho Timinho É até legal você citar isso Porque na hora de citar O nome do Valdívia Todos os O pessoal ali Fica Eô, eô, eô Aí na hora de gritar Porcô Cantar o nome do Palmeiras Fica de caralho Aí vem com o brazureiro Quando o prédio não tarda É, você sabe sempre O que vem pela frente Vai começar a vir, meu Quem sabe É, então eu acho que O Palmeiras tinha que tomar Essa chacoalhada, assim Eu acho que Eu acho que, meu Tem vida além da final A final é muito importante Pra gente Porra, eu? Mais do que? Quanto? Quinze anos Eu tava lá em 98 E depois de 14, 15 anos Nós estamos aí É, mas tem vida Depois da final, velho Quer dizer, acho que se for dia 11 Vai ter mais dois, três jogos Aí do brasileiro Tem que chegar aí, mano Tem que colocar ali Dez Não vai meter trinta mil Jogo que vem Contra o Cinco e meio Contra o Figueirense Lá na arena Obrigado, Felipe Vai cinco mil Quer dizer Vai cinco mil Tô sendo otimista Porque acho que vai Três, dois mil Se tiver vindo de Entendeu? Quer dizer, meu Tem que ir, velho Tem que ir Cabe a diretoria Qual a diretoria? Essa omissa aí Não, porque assim O pessoal às vezes fala assim Ah, porque a torcida organizada Ela tem Cara Se você não For com a torcida Quem vai São essas torcidas, cara Tem que ter um Agora, na final Vai querer ir Agora, o que eu estou dizendo É que tem palmeirense Que mora na Praia Grande Que nem o Gregor É um exemplo Ele mora na Praia Grande Quer dizer, meu moleque Tá todo jogo Moleque, ele se mata pra ir É até admirável A vontade do moleque Ele tem um irmão de oito anos Que é uma coisa absurda O moleque é apaixonado Pelo Palmeiras O moleque liga papocas E fica dando ideia de camisa Pra vocês terem uma ideia Quer dizer, mano É um moleque que daqui 30 anos É um cara que ele pode ser importante É uma nova geração Entendeu? Então, meu Agora você pega os caras daqui Mano, os caras cruzam o braço E mano, os caras nem falam de futebol com você E agora que tá na final Vem querer bater no peito Entendeu? É isso que me irrita Tem um cara de gente querendo ingresso Eu acho que vocês não devem criticar, cara Esse povo aí que quer ir no estádio Não, mas não é questão de... Isso é só um fato, cara Ficar pedindo ingresso também Isso é uma safadeza, cara É Mas, meu Eu acho que não pode criticar os torcedores aí Que querem ir no estádio, cara Eu acho que quanto mais Cara, energia positiva Não, mas Diego O que a gente tá falando Não é o cara ir no estádio É o cara só querer ir nesse jogo É isso que a gente tava falando Tá falando Mas eu sei Eu também acho errado, cara Mas, meu Porra, o cara vai no jogo pelo menos, cara Eu acho que esse plano do Palmeiras aí Eu não conheço Eu não conheço Eu falei pouco com o Nespoli Eu não conheço como é que vai ser O Tironi só me falou por cima Falou, ó Quinta-feira tá saindo Você tá com a Vila do Paim Mas eu não vou poder Tá aquele diamante, ouro Deve ser seu amigo também Ô, o Tironi não Não, ele não é meu amigo, assim Mas eu converso com ele Deve te considerar amigo, né Deve te considerar amigo dele também Ele tava almoçando no restaurante lá A gente chegou e ele Ah, então ele é seu amigo, pô Ligaram, cara Ele é seu amigo Ô, ligou pra ele qualquer dia Que você vai precisar de um amor Eu nem tenho o telefone dele Eu nem quero ter o telefone dele Você tava pedindo o celular do Frizo agora, Diva Você tá louco, velho Eu nem quero ter o telefone dele Porque eu vou encher o saco dele Aliás, ele deve trocar o celular bastante, né Porque quase ninguém tem o número dele Eu não troco Eu não levo mais os meus tropeiros Bom, Amor, dê seu boa noite aí O programa tá chegando É, eu queria dar boa noite aí pra todos, né É, vamos ver, pessoal Vamos manter o foco A final é foco E vamos pra dentro, meu Ah, contra o Pereira Ah, 6x0, mano Esquece É outra Esquece Vamos manter o foco E pra cima dos caras Do jeito que os caras tão babando Nós também tamo Que tem lá, tem aqui Então, vambora E boa noite Queria mandar um abraço pro Gregory Pro Fagner aí Que o moleque foi pro Sul também Ah, o Fagner Só dormiu no avião, né Pouquinho só Só dormiu no avião Ih, meu Tamo firme aí Boa noite aí, pessoal Semana que vem tamo aí Isso aí Leandro, seu boa noite Boa noite Um abraço ao Fagner também Que quase não dorme no trajeto Ele pensa que é caravana, né E assim Vamos acreditar no Palmeiras Pra cima Palmeiras Vamos pra cima deles Vamos com vontade Vamos pra cima Vamos levar essa Copa Brasil Pra ver se minimiza um pouco Porque a gente tá precisando realmente Ser campeão É isso aí Vitão, seu boa noite Boa noite, Tais Boa noite aos amigos que vieram aqui E vocês que estão nos assistindo Domingo que vem tamo aí de volta Agora eu posso ouvir mais vezes Que é a faculdade do Matrégua Ele pediu pra mim Domingo que vem a gente conversa mais Sobre o Curitiba E pelo grande empate com o Figueirense Na Arena Baruiri Boa noite Não, tem que ser vitória Dois pontos não tem condição Empate é ouço, hein Boa noite Não, tem que ser vitória Zero a zero Se for empate que seja zero a zero, mano Porque aí o gol fora de casa não torna Boa noite a todos Obrigado pela audiência Vocês que nos assistem Obrigado a todos os camaradas aqui da bancada E torcer pra que o Palmeiras Venha com um resultado bom aí na Copa do Brasil É isso aí É isso aí Gente, a gente agradece pela audiência Pela paciência Vocês que estão aqui ajudando a fazer esse programa Quem participa aqui com a gente Pelo chat, pelo Twitter Arroba Família Palestra Sem o ano final Família Palestra TV no Facebook Curta a nossa página E a gente tá fazendo de tudo Pra trazer pra vocês Informações de Palmeiras Trazer De um jeito Que a mídia palestrina Quer escutar Que o torcedor Quer escutar De Palmeirense Então De Palmeirense pra Palmeirense Que o meu leandro falou E é uma coisa Que a gente A gente prima E não trazer informações Que vão prejudicar o Palmeiras E por isso que a gente falou assim Vamos fechar agora Todo mundo com pensamento positivo Pra gente ir pra cima do Curitiba E arrancar esse caneco aí Sempre trabalhando pra mudar o Palmeiras Exatamente Um grande abraço A ele que é A ele que é É, caramba Faz um minho joinha também Valeu A ele que é A ele que é